Senhores, nossa campanha diária deu certo. O povo tá na rua. Nós tiramos a presidente! Eita, pinta! O que mais que nós queremos além de derrubar a presidente? O bem do país. O que mais preparado seria o senador Gilberto Jarbas Peixoto. Ele é ótimo. Não, é um ótimo nome de Gilberto, mas não dá. Não dá? A Casa Civil não dá. Ele tá com o mandato de prisão expedida pelo Supremo. Em 15 dias, no máximo, ele cai. E o Ministério da Justiça? Que tal o Eliano Silva Teixeira? Não, esse aí nem 15 minutos. Esse aí acorda às 6 horas da manhã, toma um banho e se prepara esperando a polícia chegar. É o japonês. E na economia, hein? Ah, deputado Ferdinand e ele é o Alberto de Carvalho. É nosso! Esse tá impossível. Ele tá em 26 delações. É o nosso recordista. Esse cai a qualquer momento. Gente, é óbvio. Já que toda a nossa bancada tá pra ser presa, nós aqui que vai assumir o Ministério. Tá resolvido. É, mas a gente tá difícil. Por quê? Porque a gente já tá preso. Ah, eu sempre esqueço essa parte. Assaco.